Tudo pronto aí, gente. Apenas, partida para o grande prêmio Jockey Club de São Paulo, segunda prova da quádrupla coroa de São Paulo. Sem alterações, Rob de Vap, aproveitando a interna da pista, vai pra dianteira, enquanto isso, pelo lado de fora, o Olímpico de Deus vai no segundo lugar. Os competidores já vão cruzando a seta dos 1.700 metros, mas Rob de Vap, de Tenarim, Olímpico de Deus, em Hucklewell, depois pode ir Tartarelli, Vaz do Verde, último, o Zou, os competidores já cruzam a seta dos 1.500 metros, e Rob de Vap, de São José dos Bastiões, João Ponteiro, Tenarim, do CT, em segundo, Olímpico de Dâncio, Regina, vai em terceiro, Roca, do Coral, Guedes, em quarto, Tartarelli, do Embalagem, vai no quinto lugar, em sexto, da Cordelaria, Jéssica, pode ir, em sétimo, lá pelo lado de fora, o de Zou, do Old Friends, último, Vaz do Verde, do Merck, os competidores já vão para o final da reta, vão descer na grande curva, e Rob de Vap com o Zé Aparecido, anda na carreira, trazendo vantagem, Tenarim, com Moreira, vai no segundo lugar, Olímpico de Dâncio, com Baldo Duarte, corre terceiro, já tomando o segundo, entraram pela segunda parte da Coral, depois, Roca, do El, assim, os competidores já vão entrando pela seta dos 800 metros finais, e a ponta é sempre de Rob de Vap, Olímpico de Dâncio, na meio corpo, em cima do Tenarim, corre terceiro, Tartarelli, tomou a quarta, Roca, do El em quinto, Vaz do Verde, vai em sexto, com os seis primeiros colocados, último, corre o de Zou, os competidores já vão, a segunda parte da Coral, e Rob de Vap na ponta, Olímpico de Dâncio, segundo, Penarim, terceiro, em quarto, Tartarelli, quase o Benedito, o Raca, do Enquinto, em sexto, em sétimo, o de Zou, Último, pode, Vup de Vap no Vup de Vap, Vup de Vap na ponta, vem no elástico, traz um, dois e três, Penarim, por fora, tomou o segundo, o Zou, os quatro, Zou, Vup de Vap na ponta, e cruza os quatro, Zou, Alô, Pondambuco, Alô, São José, nos passiões, Vup de Vap na ponta, faz o Vieta, avançando fora, Vup de Vap na ponta, um e dois, vai subindo a segunda, Vup de Vap, faz o Vieta, Vup de Vap, faz o Vieta, Vup de Vap, faz o Vieta, trouxe na paz, sem final, terceiro, Penarim, quatro, Raquel, último, Tartarelli, daí o resultado do quinto pário do programa. Tartarelli, daí o resultado do programa.